13 horas e 36 minutos no plenário Camil Caram, vou proceder a chamada regimental dos vereadores componentes da comissão de legislação e justiça. Vereador Reinaldo. Presente. Vereador Jorge Santos. Presente. Vereadora Fernanda. Presente. Vereador Gabriel. Eu, vereador Irlã, estou presente, então com o quórum regimental eu passo ao início dos trabalhos comunicando a aprovação das atas da sétima reunião extraordinária e vigésima quarta reunião ordinária, visto que não houve impugnação dessas nos termos regimentais declaro aprovados. Audiência pública não prevista. Discussão e votação. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 10.35.2020. Segundo turno. Ementa. Dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à manutenção dos desfiles dos blocos caricatos de Belo Horizonte. Autoria, vereador Léo. Relatoria, vereador Gabriel. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 4, 5, 8 e 9 e pela imporcionalidade, ilegalidade e regimentalidade das emendas 6 e 7. Eu coloco em discussão o parecer. Presidente, rapidamente, eu só iria sugerir, não me lembro agora quem é, autor da emenda número 6, de de repente tentar propor uma nova redação dessa emenda, porque de fato da forma como ficou é indiscutivelmente inconstitucional. Mas é um bom assunto, um bom tema. Você quer pedir o artigo 76? Está no segundo turno e mesmo que a emenda seja declarada inconstitucional aqui pela comissão, ela vai para o plenário normalmente. Então, é possível corrigir isso no transcurso. Então, você pediu 76? Já corrigir isso no transcurso. Já corrigir isso no transcurso. É, eu estou pensando porque, na verdade, a relatoria é do Gabriel, né? Ele não está presente aqui. Continua a discussão. Como vota o vereador Reinaldo? Eu voto com o parecer do relator. Vereador Jorge Santos. Com o parecer do relator. Presente, presidente. Vereador Fernanda, perfeito. Nós estamos votando, nós estamos votando o primeiro item da pauta, é uma relatoria de vossa excelência, projeto de lei 1035-2020. Já colhemos o voto do vereador Reinaldo e agora o vereador Jorge Santos também, agora a vereadora Fernanda. De acordo. Vereador Gabriel. Com o meu parecer, presidente. Eu também voto com o parecer, está aprovado o parecer do projeto de lei 1035-2020, segundo turno. Próximo projeto em pauta é o 156-2021, segundo turno. Quero dar as boas-vindas ao vereador Nicos, vereadora Bela Gonçalves, que também estão participando da nossa reunião hoje. Boa tarde. Boa tarde. Projeto de lei 1036-2021, segundo turno em pauta, torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados em cirurgia letiva em estabelecimento da rede municipal de saúde. Autoria vereador Rubão. Relatoria vereador Reinaldo Gomes Pedro Sacolão. Conclusão do parecer, pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade das emendas 1 a 3 e pela inconstitucionalidade, ilegalidade e regimentalidade das emendas 4 e 5. Em discussão, em votação, como vota o vereador Gabriel? Presidente, eu voto com o parecer. Vereador Reinaldo. Eu voto com o parecer. Vereadora Fernanda. Eu não voto, presidente, porque eu sou autora das emendas. Ah, sim, perdão. Vereador... Presidente, aliás, aproveitando, desculpa te interromper, tendo coro, adiantar o item do vereador Nicolas, que é o item sétimo, e pedir aos nossos colegas... O secretário Maradão, vereador Jorge... Ô, Jorge. Só um segundo. Vereador Gabriel, só um segundo. Vamos terminar essa votação e a gente passa para esse ponto. Tá bom. Falta colher o voto. O meu voto. Peraí, voto do vereador Reinaldo já foi. O meu e do Jorge. O meu não foi, não. Não votei, não. Então, vereador Jorge, como vota no segundo projeto da pauta? Vamos aparecer. Aparecer do relatório. Vereador Gabriel. Gabriel já votou, já falou. Já votou. Falta isso. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei nº 5.6.2021, segundo turno. Vamos lá. Os projetos que há necessidade de suplentes... É só o item sétimo. da pauta, correto? Onde eu, Gabriel, Reinaldo e Jorge somos autores. Então... O Nicolas, que é meu suplente, está presente. Peçam a vocês para entrar. Wesley também. Wesley é suplente também. Então, já dá para votar ele. O Fernandinho assume a presidente e aí volta. Não, tem que passar a presidência para a vereadora Fernanda Pereira Altué. Isso. Habilitados para votar. Temos a Fernanda, Wesley e Nicholos. Então, é só esse o item sétimo, né? Você consegue ir aí, Fernanda? Consigo, já posso passar para ele? Pode, item sétimo. Projeto de lei 379-2022, desculpa, primeiro turno. Ementa, institui a agenda de compromissos públicos no âmbito do Poder Executivo Municipal. Autoria, vereadores Álvaro Damião, Gabriel, Irlamelo, Jorge Santos, Léo, Meli Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo Gomes Preto do Sacolão. Relatoria, vereadora Fernanda Pereira Altué. Conclusão do parecer. Pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade. Em discussão. Nada aí, para ver água. Em votação. Como vota o vereador Nicolas? Com o parecer. Quem é o outro? Wesley? Sou eu. Como vota o vereador Wesley? Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Já agradeço aí a participação dos vereadores Nicolas e Wesley. Passa a presidência para o vereador Irlamelo. Se eu precisar declarar, declarar. Ficar aprovado o parecer do projeto de lei 379-2022, primeiro turno. Isso. Obrigado, Fernanda. Valeu, Wesley. Deixa eu colocar meu vídeo aqui para te agradecer. Obrigado, viu? Presidente. Valeu. Presidente. Pois não. O projeto de lei 259, o item 3 da pauta, o senhor também não pode presidir. Ok. Vamos passar aqui a presidência. Reinaldo, você consegue fazer a leitura do 259, meu vice? Se não, vou pedir a Fernanda para continuar conduzindo aí. Como vocês preferirem. Pode continuar, Fernanda. O Reinaldo está... Está mudo? Pode deixar, Fernanda. Pode deixar, Reinaldo, a Fernanda? Pode. Deixa a Fernanda continuar conduzindo. Ok. Eu sou o único impedido, tá, Fernanda? Tá. Item 3 da pauta, projeto de lei 259-2022, segundo turno. Emenda, obriga a maternidade, casa de parto e estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada a permitir a presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais e libras, sempre que solicitada pelo paciente. Autoria, vereadores Duda Selaber e Irla Melo. Relatoria, vereador Gabriel. Conclusão do parecer pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade da emenda 1. Em discussão? Em votação. Como voto, vereador Reinaldo? Voto com o parecer. Como voto, vereador Jorge Santos? Com o parecer do relator. Como voto, vereador Gabriel? Com o meu parecer. Eu também volto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 259-2022, segundo turno. Passa a presidência para o vereador Irlau. Obrigado, Fernanda. Item 4 da pauta, projeto de lei 375-2022, pelo turno. Emenda, dispõe sobre o reajuste zero do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e PTU para os exercícios financeiros de 2023 e 2024 no município de Belo Horizonte. A autoria é da vereadora Fernanda Pereira Altué, que por conta disso está impedida de votar. A relatoria é do vereador Reinaldo Gomes Pedro Sacolão. E a conclusão do parecer é pedido de informação por escrito em discussão. Em votação, como vota o vereador Reinaldo? Voto com o meu parecer. Vereador Jorge? Eu voto com o parecer do relator. Vereador Gabriel? Voto com o pedido. Vereador, e eu também voto com o pedido de informação por escrito. Então, está aprovado o pedido de informação por escrito do projeto de lei 375-2022, primeiro turno. Item 5, projeto 376-2022, primeiro turno. Emenda, dispõe sobre a restrição do uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público do município de Belo Horizonte, autoria vereadoras Bela Gonçalves, Isa Lourença e Macaé Evaristo. A relatoria é do vereador Reinaldo Gomes Pedro Sacolão. A conclusão do parecer é o pedido de informação por escrito. Eu coloco em discussão, em votação, como vota o vereador Reinaldo. Eu voto com o meu parecer, com o pedido de informação por escrito. Vereador Jorge? Com o pedido de informação. Gabriel? Com o pedido. Fernanda? Com o pedido. Eu também voto com o pedido. Está aprovado o pedido de informação por escrito do projeto de lei 376-2022, primeiro turno. Item 6, projeto de lei 377-2022, primeiro turno. Emenda, altera a classificação... Ah, não, espera aí. Esse projeto eu também estou impedido. Não, esse projeto tem vários impedidos. E a gente perdeu o bonde nesse. Devia ter que continuar. Não, vereador. Como é pedido de informação, pode ser votado. O negócio é o parecido. Ah, então tá. Então, vamos continuar. Projeto de lei 377-2022, primeiro turno. Emenda, altera a classificação quanto à permissividade do... No bairro Santa Luz. Autoria, vereador Gabriel, do Damião, Lamello, Jorge Santos, Léo, Marilda Portela, Nele Aquino, professor Juliano Lopes, Reinaldo, Gomes Preto, Sacolão e Vanderlei Porto. A relatoria da vereadora Fernanda Pereira Altué. E, ao conclusão do parecer, é o pedido de informação por escrito em uma proposta de diligência. Eu coloco em discussão. Em votação, como vota a Fernanda? Com o meu pedido de informação. Vereador Gabriel? Com o pedido de informação. Reinaldo? Eu também voto com o pedido de informação. Jorge? Eu acompanho o pedido de informação. Eu também voto com a proposta de diligência. O pedido de informação por escrito está aprovado quanto ao projeto de lei 377-2022. Vamos para o item 8 da palco. O projeto de lei é o 382-2022, primeiro turno. A emenda altera a classificação do uso quanto à permissividade da rua Iraci-Sansão e da outras providências. A autoria do vereador Elinho da Farmaz, a relatoria do vereador Gabriel. A conclusão do parecer é uma proposta de diligência e pedido de informação por escrito. Coloco em discussão. Em votação, como vota o vereador Gabriel? Com o parecer, presidente. Com o pedido de informação, perdão. Pois não. Vereadora Fernanda? Com o pedido de informação. Vereador Jorge? Com o pedido de informação. Vereador Gabriel? Perdão, vereador... Sou eu, Reinaldo. Reinaldo, perdão. Eu também voto com o pedido de informação por escrito. Eu também voto com essa proposta de diligência. O pedido de informação por escrito está aprovado no projeto de lei 382-2022. Agora, o item 9 da pauta. Projeto de lei 385-2022, primeiro turno. Ementa, institui a política municipal de incêndio aos cursinhos populares e comunitários. Autoria das vereadoras Bela Gonçalves e Isa Lourença. A relatoria do vereador Reinaldo Gomes e Preto Sacolão. Conclusão do parecer é uma proposta de diligência e pedido de informação por escrito. em discussão, em votação. Como voto, vereador Reinaldo? Eu voto com o meu pedido de informação por escrito. Vereador Gabriel? Com o pedido. Vereadora Fernanda? Com o pedido. Jorge? Acompanhe o pedido de informação. Eu também voto com a proposta de diligência e pedido de informação por escrito. Então, está aprovado a proposta de diligência no projeto de lei 385-2022, primeiro turno. Vamos agora ao projeto de lei 385-2022, primeiro turno. Emenda, da nova redação, a sessão 3, capítulo 4, título 3 da lei 861603, que contém o código de posturas no município de Belo Horizonte. Autoria do vereador Wesley, a relatoria do vereador Jorge Santos. A conclusão do parecer é pela constitucionalidade, legalidade, regimentalidade. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota o vereador Jorge Santos? Com o parecer do relator. Vereador Reinaldo? Também voto com o parecer. Vereadora Fernanda? Irlanda, e só uma boiada aqui. Esse é o 10 da pauta. É o item 10 da pauta. Com o parecer. Vereador Gabriel? Com o parecer. Eu também voto com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 386-2022, primeiro turno. Vamos agora ao item 11 da pauta. Projeto de lei 388-2022, primeiro turno. Nementa. Acrescento o parágrafo único ao artigo 1º da lei 10.106 de 2011, que dispõe sobre a criação do auxílio de transporte escolar para estudantes do município. A autoria é a vereadora Bela Gonçalves e Isa Lourença. A relatoria do vereador Gabriel. A conclusão do parecer é pela imporcionalidade, pela ilegalidade e pela antirregimentalidade. Eu coloco em discussão. Para discutir, presidente? Vereadora Isa, só dá uma conferida se tem alguém da comissão que gostaria de discutir antes. Existe? Vereadora Isa, vossa excelência tem a palavra. Obrigada, presidente Ilan. Boa tarde, gente. É importante estar aqui. Hoje nós tivemos dois projetos, né? De a minha autoria e da Bela em pauta, que tiveram pedido de diligência, do reconhecimento facial e do incentivo aos cursinhos populares. E esse é o terceiro, né, Bela, que está aqui na pauta da comissão. Eu queria falar sobre, primeiro, a importância da gente incentivar os cursinhos comunitários em Belo Horizonte, os cursinhos comunitários têm uma formação muito importante nas comunidades, da educação popular, têm conseguido fazer uma coisa tão básica que é que os estudantes consigam ingressar no ensino superior, né, mesmo sem ter dinheiro para pagar um cursinho caro e tal. Então, é uma prática muito importante comunitária que a gente tem aqui na nossa cidade. E aí, esse projeto, o parecer do vereador Gabriel, muito respeito, mas queria aqui discordar de alguns elementos, principalmente no que se refere à inconstitucionalidade do projeto. O que acontece? A lei que existe, né, que institui o meio passe para os estudantes, ela desconsidera os estudantes dos cursinhos populares. Então, o que a gente faz nesse projeto de lei é uma reparação para que considere os cursinhos, os estudantes de cursinhos populares também nessa lei. O que acontece é que a gente não cria, assim, uma obrigatoriedade do executivo de dar o meio passe para esses estudantes. Por quê? O executivo, né, a prefeitura já não dá, não fornece o meio passe para todos os estudantes contemplados na lei. Apenas para aqueles que estão contemplados de maneira prioritária, exatamente porque o dinheiro, né, no fundo não tem dinheiro suficiente para todos os estudantes que são contemplados na lei. Então, dessa forma, apenas os estudantes que são considerados prioritários pelo município recebem o meio, tem, aliás, podem fazer uso, né, desse benefício do meio passe. Então, o que a gente está fazendo nesse projeto, ele não cria a obrigatoriedade necessariamente de ter o meio passe agora, entendendo que isso poderia onerar, sim, o executivo. Mas a gente repara nesse projeto a exclusão dos estudantes de cursinhos populares e comunitários. Então, nesse sentido, eu queria, com muito respeito aqui, discordar do parecer do vereador Gabriel e pedir para que vocês reavaliem a questão da inconstitucionalidade desse projeto. Obrigado, vereadora. Vereadora Bela, também gostaria de manifestar? Sim, não, rapidamente, só acrescentando aqui. Tem a palavra. Sim, posso falar? Tem a palavra. Tá certo. Não, assim, reforçando a importância que a Isa atribui à discussão sobre os cursinhos pré-vestibulares. Nós ainda não conseguimos ter cursinhos pré-vestibulares em todos os bairros, de forma que a gente deseja uma cidade que consiga incluir o meio passe, ou, se possível, né, o passe livre, que ainda é uma luta nossa, para todos os estudantes, inclusive para os dos cursinhos pré-vestibulares. Não é uma obrigatoriedade, como a vereadora Isa, a instituição do meio passe dos antigos para os cursinhos após aprovada essa lei, ela apenas faz esse reparo, portanto, ela não cria um serviço novo. Ela adequa uma lei para possibilitar a criação de um serviço depois, que tem que ser, obviamente, pelo Poder Executivo. Também no que se refere à antiregimentalidade que foi apontada, né, a gente também discorda porque a gente submeteu esse projeto de lei à assessoria legislativa da Câmara Municipal. E quem, inclusive, fez a adequação da escrita, a sugestão, né, de adequação da escrita do projeto de lei foi a assessoria da Casa. Então, acho que fica um pouco estranho a gente falar que foi antiregimental uma coisa que foi indicada pela própria assessoria. Talvez não seja habitual a forma como foi colocada a escrita do texto, mas antiregimental ela não é, ou então a assessoria legislativa está equivocada. Respeito muito também o parecer do vereador Gabriel, sei que ele também quer lutar por uma mobilidade enquanto um direito para todas as pessoas, inclusive para os estudantes dos cursinhos pré-vestibulares, por isso a gente pede aí, se possível, seja reconsiderado esse parecer para que a gente consiga avançar nesse debate tão necessário na nossa cidade. Obrigado, vereadora Bela. Continua em discussão o parecer. Então, vou colocar em votação. Como vota o vereador Gabriel? Com o meu parecer, presidente. Vereador Jorge Santos. Acompanho o parecer do relator. Vereador Reinaldo. Voto com o parecer. Vereadora Fernanda. Voto contra. Eu voto a favor do parecer, então. Está aprovado o parecer do projeto de lei 388-2022, primeiro turno. Para declarar, presidente. Para declarar, vereador Gabriel. Eu agradeço as manifestações respeitosas em relação à minha pessoa. Concordo na ideia de que essa cidade tem que ser inclusiva e que ela tem que ter uma habilidade melhor, mas sou muito comprometido com o juramento que fiz no primeiro dia do o meu mandato, ao afirmar que eu defenderia a constitucionalidade e este, assim como o projeto da menstruação, que me foi apresentado a primeira vez como um projeto de lei que viria tendo como autor as vereadoras da casa, eu recomendei que este texto viesse assinado pelo Poder Executivo. É com a dotação orçamentária e com a assinatura do Poder Executivo que este tipo de matéria pode, sim, virar lei. Ao contrário, lamentavelmente, apesar de ser uma boa intenção, não passará de um projeto de lei. Eu lamento muito, mais uma vez, exercer esse papel de controle. Às vezes, não satisfaz alguns dos colegas, mas esse é o papel dessa Comissão de Legislação e Justiça. Garantir que essa casa economize tempo, economize recursos, garantindo que os projetos que chegam ao plenário sejam todos constitucionais. Agradeço o tom respeitoso das minhas duas colegas. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vamos agora, então, aos pareceres sobre proposições que dispensam para essa ação de plenário. O projeto de lei, primeiro item da pauta, é 918-2020, em redação final. Emenda, consolida a legislação de regulamentos dos bens públicos do município de Belo Horizonte. Autoria, Comissão Especial de Estudo, Racionalização do Estoque das Normas do Município. Conclusão do parecer, proposta de redação final. Em discussão, em votação, como vota o vereador Gabriel? Com a proposta. Vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Jorge? Vereador Reinaldo? Eu também voto com a proposta, redação final. Eu também voto com a proposta. Aprovada a proposta de redação final. Projeto de lei 918-2020. 2. Projeto de lei 966-2020, redação final. Emenda, consolida a legislação que institui, datas comemorativas no município de Belo Horizonte. Autoria, Comissão Especial de Estudo, Racionalização do Estoque de Normas do Município. Conclusão do parecer, proposta de redação final. Coloco em discussão. Em votação. Como vota o vereador Gabriel? Com a proposta. Vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Reinaldo? Eu também voto com a proposta, redação final. Eu também voto com a proposta. Está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 966-2020. 3. Projeto de lei 43-2021, redação final. Emenda, dispõe sobre a política de atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras no município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Irlã Melo e professora Marli. A conclusão do parecer, proposta de redação final. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Vereador Reinaldo? Voto com a proposta. Vereador Gabriel? Qual a proposta? Eu também voto com a proposta. Está aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 43-2021. 4. Projeto de lei 344-2022, turno único. Emenda, dá o nome de Tião Roco, a Praça Vale do Jatobá, no bairro Vale do Jatobá. Autoria, vereador Wesley. A relatoria é do vereador Reinaldo Gomes, preto do Sacolão. A conclusão do parecer é pela funcionalidade, legalidade, pela regimentalidade e pela aprovação. Eu coloco em discussão. Em votação. Como vota o vereador Gabriel? A proposta. Não, esse não, Gabriel. Esse aí é o parecer mesmo. Porque ele é... Exato. Com o parecer. Desculpa, presidente. Com o parecer. Perfeito. Vereador Reinaldo? Eu também voto com o parecer. Vereadora Fernanda? Contra o parecer. Eu voto a favor do parecer. Então, está aprovado o parecer do projeto de lei 344-2022. Reinaldo, o áudio está ligado. Vai puxar seu pé, viu, Fernanda? Vai ficar aqui. Reinaldo, o áudio está ligado. Eu não sei se eu consigo... Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo, o áudio está ligado. Pronto, resolviu. Vamos lá, estamos encerrando já. Agora vamos... O Tião Ropo vai pegar a Fernanda aí, né? Pois é, é o Tião Ropo, né? É o nome dele, né? Tião Ropo. Puxa vida. Desejo tudo de melhor para ele no além-vinda. Vai ser hoje à noite, Fernanda. Fernanda! Fernanda! Você vai vir. Projeto de lei 346-2022, em redação final, em Mento, institui o Dia Municipal da Dança Afro, no calendário da cidade de Belo Horizonte, autoria, vereadora Macaé Varisto. Conclusão do parecer, proposta de redação final. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Gabriel? A proposta, presidente, só reiterando total respeito ao Tião Ropo, aí é uma brincadeira, salutar com a nossa colega. Você está com medo, né? Tudo bem. Vai que, né? Vereadora Fernanda. Com a proposta. Vereador Reinaldo. Também voto com a proposta. Beleza, eu também voto com a proposta. Está aprovada. Proposta de redação final, projeto de lei 346-2022. Agora, é um projeto de lei, turno único, que é o 353-2022. A emenda dá o nome de José do Carmo, a Rua 3, no bairro Diamante Barreiro. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. A relatoria é minha, vereador Elamelo. Com a conclusão do parecer, pela funcionalidade, legalidade, pela regimentalidade, pela aprovação com apresentação de emendas. Eu coloco em discussão o parecer. Em votação, como vota o vereador Reinaldo? Com o parecer. Obrigado, vereador Gabriel. Com o parecer. Vereadora Fernanda. Tcham, tcham, com o parecer. Está vendo? O 3 não vai te preocupar, né? Eu voto também com o parecer. Está aprovado o parecer do projeto de lei 353-2022, turno único. Só declarar. É, só declarar rapidamente. Eu só fiquei um pouco confuso. Fica aí essa dúvida, mas para registrar, que nesse caso já existe a Rua José do Carmo, tá? Em Belo Horizonte. E outra via, acrescida da palavra senhor, pode gerar uma confusão a moradores e entregadores. Então, é uma coisa que pode acontecer na cidade, tá? Eu estou votando a favor aí. Eu espero que todos os procedimentos a gente deu aqui no parecer foram feitos, mas pode gerar uma confusão na cidade. Mas, fica aí esse registro. Bem, eu descerro lado. Presidente, só declarar rapidamente aqui. Pois não. Como a gente fica brincando, mas é a postura que eu tenho adotado desde o início. O que não tem denominação, a gente entende de fato a importância e a necessidade dessas denominações. A nossa resistência, o nosso voto contrário é quando já existe um nome consolidado, porque a gente gostaria muito que isso pudesse acontecer através de interlocução da população local com o executivo. Obrigada. De nada e pode ficar tranquila, Fernando, que todos nós aqui, eu creio que a sociedade, de maneira geral, entende a coerência do posicionamento de Vossa Excelência. Item 7 da pauta, o projeto de lei é o 364-2022, em redação final, em MENTA, institui o dia municipal do Ostomizado, a ser comemorado anualmente no dia 16 de novembro, no amplo município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Elan Melo. A conclusão do parecer é a proposta de redação final. Eu coloco em discussão, em votação. Como vota o vereador Gabriel? Qual a proposta de redação final? Fernanda? Qual a proposta? Reinaldo? Qual a proposta de redação final? Eu também voto qual a proposta, está aprovada a proposta de redação final do item 3, do projeto de lei 3. Não, o Jorge, ele não está presente no momento, não está entre nós. Então, eu declaro aprovada a proposta de redação final do projeto de lei 3.64-2022, em redação final. Não está entre nós, que legal. Aqui não, né? Nesse momento, não. Gostava muito, Jorge. É porque o Gabriel veio com o negócio de ti. Eu também gostava. Era um cara bacana esse Jorge. Aí, Fernanda, você pode fazer um projeto de lei agora para... Ô, Jorge, eu não quero que puxe a meu pé, não. Pode fazer um projeto de lei, Fernandinha, para dar nome ao logradouro. Rua Jorge Santos. Agora já pode. Agora já pode, ele não está mais meio de nós. É, o Jorge vai sair papai. Vamos lá, pessoal. Último item da pauta. O projeto de lei 3.70-2022, em redação final. Emenda, institui o dia municipal do Glaucoma. Autoria, vereador doutor Célio Frois. A conclusão do parecer é proposta de redação final. Coloca em discussão. Em votação, como vota a vereadora Fernanda? Com a proposta. Reinaldo. Eu também voto com a proposta. Gabriel. Com a proposta, presidente. Eu também voto com a proposta. Está aprovada a proposta de redação final. Projeto de lei 3.70-2022. E o Jorge? Não está mais entre nós. Continua não estando entre nós. Algum vereador gostaria de manifestar? Não, presidente. Só agradecer mais uma vez essa comissão. É muito bom estar entre vocês. Eu gosto de dizer isso sempre. A comissão trata tudo com muita seriedade. Claro, com bom humor, com leveza, como tem que ser. Mas é muito bacana estar com o Fernanda, com o Irlan, com o Reinaldo, com o Jorge. Essa comissão, acho que tem feito por onde para levar ao patamar dessa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E eu também quero deixar destacado, Gabriel, que foi enviado, então, para o Executivo, o projeto de lei. O que é o número dele aqui? Deixa eu achar. A questão das datas comemorativas, né? Então, aqui, o projeto de lei 966-2020. E se tudo der certo e se transformar em uma lei, a partir de então, as datas comemorativas irão alterar essa nova lei, não mais criando novas leis a cada propositura. Então, eu creio que isso é um ganho também para o nosso arcabouço, né? Isso foi muito bom. Muito bom. E aí, Irlan, a responsabilidade dessa comissão também, assim que sancionar, nós cuidarmos do período interlegis aí, do que foi aprovado do início dessa lei até agora, pegar todas as datas e jogar nela também. Mas, a partir de agora, essa comissão falar para todos os vereadores qual é o modelo de inscrição de data do município. É só modificar uma lei. Perfeito. E, de qualquer forma, também, se houver algo que não fizer dessa forma, a gente... Exatamente. Para o projeto. A gente ensina com carinho. Isso. Vamos fazer esse filtro, né? Isso. Muito bom. Quero dizer aqui para a assessoria que, na parte da tarde, se puder levar para mim os pareceres, para que eu possa assinar a condução, aí, no caso da Fernanda, depois vocês combinam com ela aí, dos projetos que ela presidiu. Eu estarei aí daqui a pouco. Terminando aqui, já vou para a Câmara. Não dá para resolver tudo hoje. Pessoal, ó, às 14 horas e 11 minutos, eu quero agradecer aos nossos servidores públicos, às pessoas que participaram dessa reunião, às pessoas que estão nos vendo também, de alguma forma, e os vereadores que participaram, e declarar encerrada a 25ª reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. Muito bom estar junto com vocês mesmos. Um abraço a todos. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Boa tarde, pessoal.